Galera, nesse vídeo aqui eu quero primeiro começar falando sobre o Hellblade 2, porque o Digital Foundry, canal aí mega conhecido que fala sobre coisas de tecnologia nos games, fala sobre gráfico e várias coisas interessantes técnicas, falaram aí que Hellblade 2 é o jogo mais bonito da Unreal Engine 5 até o momento. Segundo eles, o jogo faz um uso incrível das tecnologias da Epic e parece que é o mais ambicioso visualmente até agora. Olha só o que eles falam, abre aspas. Em termos de recursos visuais, Hellblade 2 está claramente promovendo uma tecnologia realmente impressionante. A renderização facial derivada da Metahuman de Senua é um ponto extremamente forte aqui, ao lado do que é a melhor no mundo dos games. Tudo desde o tom da pele, sutilmente translúcido, os olhos realistas e os dentes perfeitos, tudo parece fantástico. A animação é inacreditavelmente boa, traduzindo soberbamente as performances capturadas por movimentos em um personagem digital. Fecha aspas. Isso aqui é muito importante, cara, porque a gente está vendo nessa geração finalmente os jogos conseguindo entregar o que a gente sempre quis desde o começo dela. São quatro anos quase de geração, já passaram três anos, vamos ter em final de 2004, quatro anos e nada que mostre pra gente o que é essa geração. Tivemos sim alguns jogos esporádicos, mas agora é que está começando, quatro anos depois. A gente teve o Alan Wake 2, a gente vai ter o GTA 6, a gente vai ter o Hellblade 2. O próprio Spider-Man 2 no Playstation 5 utilizou muito do recurso do console, então agora é que a gente está vendo isso. Eu torço muito pra que esse jogo vá bem, porque o primeiro jogo é fantástico. Só é uma pena que eu não vou conseguir jogar o Hellblade 2, porque eu não tenho Xbox e também não tenho um PC pra rodá-lo. Mas quem sabe futuramente, com esse negócio da Microsoft trazendo jogos para o Playstation, quem sabe ele não chegue também depois para o Playstation 5, né? Vamos torcer. Outra coisa que eu quero falar aqui agora, cara, é sobre a EA, porque o Dead Space 2 aparentemente foi cancelado. O remake do Dead Space 2 foi cancelado aparentemente. Olha só, a notícia é, o Jason Schreier colocou no Twitter dele, na Bloomberg também, que o Dead Space está sim congelado e que a motive da EA explorou ideias para uma nova entrada no início do ano passado, mas nem recebeu sinal verde. Basicamente a EA nem deu sinal verde para o projeto. E aí, as vendas do Dead Space Remake 1 também não foram tão grandes assim e aí acabou deixando de lado. A principal esperança era um jogo novo, não um remake do Dead Space 2. Então, teria o título Dead Space 2, mas seria um jogo completamente novo, não seria um remake como foi o primeiro game. Só que aí a gente tem de um outro lado, um porta-voz da EA dizendo que não existe validade nessa história do jogo estar sendo cancelado. No caso, está sendo deixado de lado, né? Basicamente, esse porta-voz da EA diz que essa história dele estar sendo cancelado não existe. A motive, sim, deixou o Dead Space 2 de lado e está fazendo um outro projeto e ele ainda não foi cancelado no caso do Dead Space 2 Remake, mas ele está de lado. Então, se ele fosse para chegar no ano que vem ou daqui a dois anos, ele vai chegar só daqui a sete ou oito anos ou talvez nunca chegue, porque ele foi congelado e a EA motive está fazendo o próprio jogo do Homem de Ferro, inclusive. Então, é muito importante a gente ficar atento nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Sinceramente, queria que sim, viesse um Dead Space 2, um remake ou um novo jogo nos moldes do que foi o remake do primeiro, mas se eles estão focados ali realmente no jogo do Homem de Ferro e deixar isso de lado, para mim, ok. Também quero ver esse novo projeto, porque viver de remakes a gente já está tendo muito hoje em dia. Então, uma franquia nova, um jogo do Homem de Ferro, espero que seja bom. A EA motive está sendo a única empresa da EA que está sendo competente ultimamente e eu torço muito para que eles acertem nesse projeto do Homem de Ferro também. Vamos ver, né? Futuramente, eu trago mais informações para vocês assim que tivermos mais updates. Vamos falar aqui agora do assunto mais importante desse vídeo, GTA 6. Porque um vazamento lá de 2022 pode indicar a volta das icônicas missões do estilo de GTA San Andreas. Esses vazamentos, como eu disse para vocês, são lá de 2022, só que foi feita uma análise melhor desses vazamentos. Basicamente, o que está rolando na comunidade? A gente não tem mais nada do GTA 6, não está vazando mais nada, e a galera está olhando para trás. Então, vamos pegar o que a gente já sabe e vamos minuciar os detalhes dos arquivos, o que as coisas querem dizer, o que aquilo que a gente achou que seria. Será que é aquilo mesmo? Então, está rolando isso agora na comunidade. A gente está vendo melhor os vazamentos do passado e também do que aconteceram no final do ano de 2023, lá no Natal. Um usuário chamado de VespinBreak no Reddit afirmou que as missões de caminhão do GTA San Andreas podem estar de volta, já que existe um ícone para um caminhão dentro dos vazamentos. E esses arquivos estão dentro de algumas missões. Basicamente, existe um ícone que está dentro de algumas missões específicas dos vazamentos, que eles conseguem ver lá nos arquivos, e esse ícone estaria indicando que tem um caminhão. Então, algumas coisas podem ser relacionadas a isso. A gente pode ter missões pilotando um caminhão, ou missões realmente parecidas com o GTA San Andreas, que você tem ali um caminhão para perseguir, ou até mesmo um trem que você persegue e tem que ficar atirando na moto, como acontecia no GTA San Andreas. Então, esse estilo de missão vai voltar no GTA VI, aparentemente. E uma coisa muito interessante, que alguns dias atrás, um usuário também colocou na internet, falando que ele estava vendo vários arquivos do GTA VI, os vazamentos, e viu lá que ele estava percebendo uma relação muito grande com o GTA San Andreas, que, no caso aí do GTA VI, ele teria algo como a mistura do GTA San Andreas e GTA V. Ele disse que viu um equilíbrio entre esses dois jogos e que seria o seguinte. Nas missões, o jogo teria uma inspiração muito grande no GTA San Andreas, não só na relação de personagem, mas também ali em como que os personagens se ambientam naquele universo que eles estão vivendo, mas também o próprio mapa do jogo seria maluco, porque no GTA San Andreas a gente tem o quê? Uma história muito bem feita, um roteiro muito bem feito, uma história séria, só que o universo, o mundo ali em San Andreas, as três cidades que a gente tem no mapa, são malucas. Você entra ali no mapa e vê coisas malucas, vê easter egg, vê um monte de doideira, e isso vai ter, aparentemente, também no GTA VI. Muito maior, obviamente, do que na época do GTA San Andreas pelos recursos que eles têm hoje em dia no PlayStation 5 e no Xbox, mas também porque o mapa vai ser enorme. Então você vai ter uma quantidade de elementos ali e de áreas diferentes muito grandes. Você vai ter deserto, você vai ter área de lama, você vai ter cidade, você vai ter interior, você vai ter um matagal, um pântano também, áreas com muitas águas, enfim. Vai ter tudo, basicamente, nesse jogo no mapa do GTA VI. Então vai ser mega interessante essa mistura, e justamente bate com o que está sendo falado aqui das missões do GTA San Andreas terem missões de caminhão, né? Relacionando isso com o que o cara disse alguns dias atrás já. Então o que eu consigo imaginar é que as missões do jogo vão ser muito impactantes, como já foi descrito também até nos vazamentos da história que eu trouxe para vocês há um tempo atrás, que a gente teria um impacto muito grande. Eu até estou pretendendo trazer um outro vídeo falando um pouco mais do começo do jogo, porque temos um detalhe bem interessante para falar de como o GTA VI vai começar. Então fiquem atentos no canal que eu vou estar trazendo esse vídeo em breve. Mas a ideia da Rockstar seria justamente você ter um impacto muito grande com os personagens, você iria se importar com eles num nível tão grande que quando chegasse numa metade da história, ou talvez no final do jogo, você iria se importar com eles como você se importa, por exemplo, com o Arthur Morgan, lá no Red Dead Redemption 2. Então você vai sentir a perda junto com ele, ou talvez se morrer algum personagem você vai sentir também, né? A descrição é que o impacto emocional seria muito forte no GTA VI com os personagens principais ou talvez com o personagem secundário, enfim, o que acontecer na história. E essa relação vai muito com o GTA San Andreas. É uma história mais séria, mais pesada, mais sombria, né? Só que ao mesmo tempo o universo ali, o mundo, o mapa vai ser uma loucura. Miami, a gente já viu pelo trailer, vai ser doideira. Então vai ser uma coisa muito bacana ter esse universo, essa sensação de estar com o GTA San Andreas de volta, essa inspiração muito grande. num dos maiores jogos, se não o maior GTA feito até hoje, por muita gente, pra mim, inclusive. Então vai ser interessante ver como que isso vai funcionar no GTA VI, né, cara? E vai ser bacana, inclusive, ter essas missões de volta. Eu acho que GTA V, ele tem missões legais, mas em sua maioria, pelo menos na minha opinião, elas não são tão icônicas assim. Eu não lembro de muitas missões icônicas do GTA V, mas lembro várias do GTA San Andreas. Talvez porque eu joguei muito GTA San Andreas? Sim, mas o pouco que eu joguei GTA V, eu não lembro de muitas coisas icônicas e eu acho que isso pesa muito na hora de você fazer uma campanha, né? E por isso que a Rockstar, inclusive, estaria voltando aí para os moldes do GTA San Andreas em estilo de missão. O que é maravilhoso, como eu disse, né? O Jason e a Lúcia teriam ali uma relação de casal pela primeira vez na história, uma protagonista feminina, e isso vai trazer uma outra cara, né? Um outro escopo pra história do jogo e, claro, uma diferença também durante as missões. Você entrar num lugar sem ser percebido, né? E o Jason ser mais brutal, não sei. Eu vou discutir isso depois no canal com vocês, mas eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Acho maravilhoso. GTA San Andreas é um jogo muito icônico e é muito bom ver que a Rockstar estaria se importando até com isso no GTA VI. Fala aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Também, claro, não esquece de comentar sobre as outras notícias que eu trouxe nesse vídeo. E se você não conferir os vídeos que saem receitos aqui no canal, estão aparecendo na tela pra você. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o Jason, o ator que faz o Jason. Aparentemente ele foi descoberto, porque ele mesmo colocou no currículo que ele tá num jogo de 2025 da Rockstar. Olha só, GTA VI é o único jogo da Rockstar que vai lançar em 2025. Com exidência, né? Então vai lá conferir esse vídeo. Tá aparecendo na tela agora pra você. Um abraço, fiquem com Deus e fui.